Olá, querido amigo internauta, vamos prosseguir com mais uma edição especial do Super UFC pelo Mundo, falando sobre o Mundial que será realizado no Brasil este ano e agora nós vamos falar sobre a Nigéria, uma seleção africana que apronta bastante, tem muita correria e ele, Gabriel Pazini, vai falar tudo sobre essa Nigéria. Tudo bem, Pazini? Tudo bem, Josias? Tudo bem, amigo internauta? Pois é, falando agora da seleção nigeriana, Nigéria que está no grupo F ali ao lado da seleção argentina, do Irã e da Bósnia também. A Nigéria tem alguns problemas, é um time que com o Stefan Kesch tem um poder defensivo melhor, um sistema defensivo que funciona, tem ali um ataque muito forte pelos lados, o Uchi, também tem o Victor Moses, tem o Mikkel que arma a equipe e tem lá no ataque o Emenik como referência. É um bom ataque da Nigéria, o time tem muita força pelos lados, mas peca no meio de campo. O Mikkel, que é o camisa 10 e grande destaque da seleção, é primeiro volante no Chelsea, não é um jogador criativo para ser o camisa 10 da Super Águias como é. E isso prejudica a Nigéria que não tem muita criatividade no seu meio campo, joga excessivamente pelos lados e não tem variação de jogadas. A Nigéria, por conta disso, para mim, não deve passar para a segunda fase do Mundial. E agora falando sobre esses problemas extra-campo da Nigéria, a gente lembra que na Copa das Confederações quase que a Nigéria não veio disputar aquele campeonato justamente por problemas internos, também de pagamento. Você acha que pode ter alguma interferência também nessa Copa do Mundo ou acha que é mundial mesmo, eles não vão nem pensar em fazer isso, né? Eu acho que pela visibilidade, ao sonho de disputar uma Copa do Mundo, acho que a situação que foi vista na Copa das Confederações não deve acontecer mesmo, não. O principal problema da Nigéria mesmo está dentro de campo e com adversários fortes, né? A Argentina e a Bósnia, apesar de ser estreante em Copa, tem um time mais criativo e melhor tecnicamente do que a Nigéria também. Então é isso, Pazino. Muito obrigado mais uma vez por suas informações. Obrigado a você, Josias. Obrigado, amigo Itermo. Então é isso. Até a próxima. Continua acompanhando a nossa série especial sobre a Copa do Mundo.